Uma da manhã, um toque, um milho no horário Duas da manhã, dois dedos de magia Há duas por três, quem sabe onde expira a parar Quatro da manhã caindo, um no ar lua lindo Uma gota mais e o chão ia fugindo Um bocadinho, ei, vem, vão, duas da manhã Fim a morrer, ela é o repasador Fim a morrer, vivendo o sonho de encontrar o amor Pois segurança faria mais, mais calor Ela nasceu, e a mente dela desde um ano se viu Pôs que o mundo não dormia bem, ela diz Que a pessoa na vida não tem, é feliz Somos a nela a toda hora Sonho com ela, beira-te amor Chora, põe-la, se ela não vem Porta, sol, sombra, temerotes ou barreiras Coriano, sombra, honra, esferas Ninguém nos leva a mangano Coriano, sombra, mano, mano Só nos polen, causa, dano, esferas Coriano, você chama, se eu prender É a vida das frutas 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 Mano, nao, 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 nos cará, os fotos Com o marido, como mais, são, becas Amor e amor 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 Amor e amor